Pode sentar irmãos, as crianças vão ter a mensagem delas agora, eu quero trazer um recadinho de Deus para você aqui também. Nós estamos agradecendo a Deus pelo 15º encontro de casais com Cristo e a tese que nós defendemos é que todo casal, toda família precisa de Deus, de Cristo. Josué diz para o povo de Israel, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Tem aí um panteão de deuses egípcios, mas ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção que eu vou ser rápido, direto e objetivo nesta noite. Você hoje, esta noite, vai ter, eu vou colocar diante de você a opção para você aceitar a Deus e a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Eu quero ensinar para vocês, ou apresentar para vocês, três verdades irrefutáveis da palavra de Deus. Se você quiser acreditar, acredita. Se não quiser acreditar, não acredita. Ok? Você não fica com raiva de mim, volta para casa feliz. E diz aquele pastor, é meio doido, ele quase me assusta na hora do sermão. Mas, às vezes, a gente precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Vamos ler juntos? 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Vamos lá? Eu quero dar três testemunhos para você aqui nesta noite. O primeiro testemunho é que há um só Deus. Nós estamos acostumados hoje, nesse estilo de vida consumista que a gente vive, de que nós temos muitas opções. Se você, depois que terminar o culto aqui à noite, for para uma pizzaria, e o cara disser para você que só tem pizza de calabresa, você vai ficar zangado. Se você disser essa pizzaria, não serve. Você tem lá 30 ou 40 tipos de pizza. Se você for para o Burger King, comer aquele sanduíche, você chegar lá na moça e dizer, eu quero um hambúrguer. A moça vai dizer, mas que hambúrguer você quer? Tem assim, assim, aí mostra para você lá, tem uma opção tremenda. E essa mentalidade consumista nos faz ou nos irrita quando a gente chega em algum lugar e só tem uma opção. E a gente transpõe isso para o campo da religião, para o campo da fé, e você não aceita esse negócio de que se há um só Deus. Se você diz, há um só Deus. Ah, pastor, há um só Deus. É verdade. É o Deus do Macupeira, é o mesmo Deus. É o Deus de Maomé, é o Deus do Espiritismo. É um Deus só. O Deus que bebe sangue de galinha, é o mesmo Deus que é usado para matar lá no Oriente Médio. O cara mata em nome de Deus. Joga um avião numa torre em nome de Deus. Há um só Deus. Você fica zangado com isso. E as pessoas começam a dizer, não, pastor, mas... Espera aí, o senhor está muito dogmático. Toda religião é boa e todos os caminhos conduzem a quem? A Deus. Mas veja o que está no texto aí. Vamos ver o que está no texto. Diz assim, Porquanto há um só, Deus há um só. E que Deus é esse que existe exclusivamente? É o Deus que é revelado pelas Escrituras Sagradas. E se a gente for fazer um estudo aqui, se eu for apresentar o currículo desse Deus para você, você vai ficar extasiado. Se você for para Gênesis, capítulo 1, a Bíblia começa dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio. No princípio de quê? No princípio da história. No princípio do universo. Se o universo tem princípio, o Deus que criou o universo, ele é preexistente. E o universo não é uma extensão desse Deus. Esse Deus, ele se faz presente no universo, ele é imanente, mas ele é o Deus transcendente. Ele é o Deus que tem o poder de criar todas as coisas, ex nilo, do nada. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz e ouve luz. Pelo poder da sua palavra, pela força da sua ordem, tudo passou a existir. O Deus da Bíblia não precisa de mim, nem de você. Ele é preexistente, ele é autoexistente. Ele não precisa do meu culto, da minha adoração, o meu Deus ou o Deus da Bíblia, ele não é servido por mãos humanas. Você não pode prender esse Deus num templo, num tabernáculo. E aí você vai descobrir que esse Deus é Elohim, o Deus criador, o Deus para o qual não há impossíveis, o Deus que ninguém pode resistir a sua vontade ao seu querer, esse Deus que é soberano, esse Deus que governa a história, que governa a minha vida e a sua vida através de decretos. Tudo o que acontece na minha vida, na sua vida, está debaixo da soberania, do controle desse Deus. e Jó diz algo extraordinário, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Você não pode atrapalhar-te, Deus, com o seu querer, com a sua vontade. Não existe projeto humano que possa atrapalhar os projetos de Deus. O salmista faz uma pergunta, porque os homens perguntam onde está o nosso Deus? O nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Esse Deus que é Elohim, que é o Deus Todo-Poderoso, ele é também Yavé. Ele é Elohim e Yavé. que significa o Deus que tem poder criador, mas o Deus que não é a força impessoal, mas é o Deus gente, é o Deus pessoa. É o Deus que criou o homem a sua imagem e semelhança, que me criou, que te criou, que colocou em você e em mim a sua imagem e a sua semelhança. É um Deus que se relaciona comigo, que interfere na minha vida. Um Deus que troca a afetividade comigo. Um Deus que se relaciona por amor, não por instinto. Ele é o Yavé, o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus dos exércitos. É o Deus que se faz presente na nossa vida, na nossa história, que interfere, que muda, que fala, que conversa, que se auto-revela. Ele é o Deus que nos socorre, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem dos astros, o meu socorro não vem da natureza, o meu socorro não vem da física, da metafísica, o meu socorro vem do Senhor. E esse Senhor, além de Elohim, de Yavé, ele é Adonai. Ele é o Deus que cuida, o Deus que interfere, o Deus que está presente, o Deus que me acompanha. Eu não posso fugir da presença desse Deus, porque esse Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Deus dos atributos morais. Ele é santo, Ele é justo. Ele é o Deus misericordioso. Ele é o Deus de toda graça. Ele é o Deus da justiça. É o Deus que se ira. É o Deus que não toma o culpado por inocente. É o Deus que se revela a sua ira, o seu castigo sobre os ímpios. Portanto, não brinque com esse Deus. Não despreze esse Deus. Não ridicularize esse Deus, porque ele existe e ele está no controle de todas as coisas. o apóstolo Paulo diz, ah, um só Deus. Esse Deus vivo e verdadeiro, esse Deus único, esse Deus exclusivo, esse Deus pré-existente, autossuficiente, esse Deus que move todas as coisas, que controla todas as coisas. Nenhum fio de cabelo da minha cabeça pode cair sem a permissão desse Deus. Esse é o Deus que um dia vai julgar você, a mim, vivos e mortos e vai me colocar no céu ou vai me colocar no inferno. Esse é o Deus que controla a história e que faz com que esta história tenha um senso de moral e de direção. E todos serão julgados, todos comparecerão perante esse Deus para prestar contas das suas obras. Mas o texto é forte. O texto diz há um só Deus. Não há opções, há um só. Mas o texto diz também o quê? Há um só mediador entre Deus e os homens. a igreja católica colocou Maria como mediadora. Isso é antibíblico. Maria é pecadora. Maria diz a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Não adianta você ir para Santo Expedito. Não adianta você apelar para todos os santos. Não adianta você buscar salvação Deus através de religiosidade. O que é interessante nesse texto há um só Deus e há um só mediador entre Deus e significa o seguinte só é possível eu me relacionar com esse Deus único que existe através desse mediador que é Jesus Cristo. Jesus diz eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou o que? Ele não diz eu sou um dos caminhos eu sou uma das verdades Jesus é o dono da verdade ele diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará só existe uma verdade que é Jesus a verdade encarnada é o Deus em pessoa e é interessante observar meus amados irmãos como as pessoas elas querem criar mediações contatos com Deus fora de Jesus Cristo e esse texto é muito interessante porque ele usa a figura mediador e essa figura vem do mundo jurídico porque mediador é aquela figura aquela pessoa que tem o papel de reconciliar partes conflitantes há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens e nós homens estamos em guerra com Deus estamos afastados de Deus estamos mortos os nossos delitos e pecados nós estamos perdidos nós estamos nas trevas nós estamos em guerra espiritual contra Deus e o mediador é Jesus e é interessante a gente entender isso aqui porque essa figura a figura do mediador ela não foi estabelecida por nós parte conflitante não fomos nós que constituímos Jesus como nosso mediador foi Deus que constituiu Jesus porque Jesus é o próprio Deus significa que o caminho estabelecido por esse único Deus vive verdadeiro para que nós tenhamos paz com ele para que nós tenhamos relacionamento com ele para que nós tenhamos salvação libertação é através exclusivamente de Jesus mas isso é dogmático isso é verdade absoluta ou você crê ou você não crê ou você aceita ou você não aceita a Bíblia é a palavra de Deus a Bíblia é a dona da verdade aqui não é o que eu acho o que eu penso mas é a revelação escrita de Deus a palavra de Deus são os pensamentos de Deus são as ideias de Deus são os caminhos de Deus e os caminhos de Deus são diferentes dos meus caminhos e dos seus caminhos você diz pastor é só através de Jesus é só através de Jesus ele foi estabelecido por Deus como mediador e é interessante observar no texto por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os por que que não é entre os homens e Deus porque esse caminho essa mediação ela foi estabelecida por Deus não existe mediação do homem para Deus não existe caminho do homem para Deus o caminho de volta para Deus ele vem do céu é a escada que vem do céu é a revelação que vem do céu não existe caminho do homem para Deus só existe caminho de Deus para o homem mas é interessante você observar no texto que a ênfase está clara há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens e aí vem a expressão Cristo Jesus o que? homem por que não Jesus Cristo? primeiro ele usa a palavra Cristo e Cristo significa Messias no hebraico significa um ungido de Deus significa aquele que Deus escolheu preste atenção Jesus não se fez mediador Jesus não se estabeleceu ele foi estabelecido por Deus ele foi escolhido pelo pai foi o próprio pai que escolheu o filho para que ele pudesse ser o caminho de volta do homem para ele e aqui é a grande diferença do cristianismo de todas as outras religiões é que todas as outras religiões são caminhos são soluções religiosas do homem para Deus mas Jesus Cristo é a solução divina de Deus para o homem ele é o Cristo ele é o ungido de Deus ele é o separado de Deus se você ler o capítulo 61 de Isaías na profecia do Messias do ungido de Deus um dos textos mais bonitos da Bíblia que Jesus Cristo ao chegar na sinagoga de Nazaré ele leu esse texto e ele diz hoje se cumpre essa escritura sagrada e Isaías capítulo 61 diz assim o espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que se amam estão de luto uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem cavários de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória é Jesus que é descrito nesse texto como um ungido do Senhor aquele que é o escolhido de Deus o prometido de Deus para nos trazer libertação salvação consolo mas o texto diz Cristo Jesus homem e a palavra Jesus significa salvador e a palavra Jesus significa libertador ele salvará o seu povo dos pecados deles aqui é o nome que revela a sua missão de salvador por isso que no texto de primeiro Timóteo o texto é colocado da seguinte maneira a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem preste atenção se Jesus se Jesus não tivesse se tornado homem nós não poderíamos voltar para Deus a ênfase do apóstolo Paulo está colocando aqui que o segredo da mediação de Cristo está no fato da sua identificação conosco ele assume a forma humana ele assume a natureza humana sem pecado e agora ele não somente faz isso mas ele morre como oferta pelo pecado como oferta pela redenção do homem ou seja só poderia haver redenção da raça humana se um homem fosse morto porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e Jesus então ele se fez pecado por nós ou ele foi feito pecado por nós para que o castigo que nos traz a paz a reconciliação a justificação fosse conseguida através dele você pode ler Allan Kardec Allan Kardec não morreu por você você pode adorar qualquer ídolo humano Siddhartha Gautama você pode adorar Maomé você pode adorar os profetas você pode adorar qualquer pessoa você pode adorar dinheiro você pode adorar fama você pode adorar posição mas a ênfase da mediação está na pessoa de Cristo porque ele se fez pecado por nós e a grandeza da mediação de Cristo está no fato de que ele depois de nos resgatar ele está à direita de Deus intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote como alguém que pode compadecesse das nossas fraquezas hoje interceder por nós versículo 6 diz o qual a si mesmo se deu em resgate por por todos Jesus Cristo ele se deu e aqui você precisa entender abra sua bíblia no evangelho de João capítulo 10 João capítulo 10 tem muita gente que confunde aquele filme da paixão de Cristo com o ensino teológico do sacrifício de Jesus Cristo Jesus Cristo não foi um mártir Jesus Cristo não foi morto por causa de uma articulação política religiosa Jesus Cristo se deu por mim e por você evangelho de João capítulo 10 versículo 18 Jesus diz assim ninguém atira de mim pelo contrário eu espontaneamente o que a dor tenho autoridade para entregar e tenho autoridade também para este mandamento recebi de meu meu pai Jesus quando foi para a cruz ele foi porque ele quis ir ele caminhou para a cruz ele se entregou ele morreu ele sabia por quem estava morrendo ele estava nos comprando ele estava nos resgatando preste atenção ninguém fez isso por você esse é o segredo do evangelho o evangelho é a prova do amor de Deus ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida e resgate dos seus amigos Jesus Cristo ele se deu por mim por você para ser o meu mediador é como se lá na cruz do calvário ao abrir os seus braços ele tomasse a mão do pai e a sua mão na outra extremidade e ele nos juntasse ali ele nos religa ali espiritualmente ele estabelece uma nova relação um novo vínculo uma reconciliação feita pelo seu sangue isso não pode ser tirado do evangelho a essência do evangelho é a cruz a essência do evangelho é a mediação exclusiva única singular insubstituível de Jesus Cristo por mim por você há um só Deus há um só Deus único vivo e verdadeiro esse Deus que criou todas as coisas esse Deus que está conosco aqui agora que está ouvindo o que eu estou falando aqui esse Deus que está me dando respiração vida pra você esse Deus que tem as nossas vidas em suas mãos esse Deus que governa todas as coisas esse Deus que sustenta nesse momento o universo pelo poder da sua palavra esse Deus é único exclusivo esse Deus estabeleceu Jesus Cristo como o único mediador como aquele que só ele pode fazer a paz só ele é o caminho só ele é a verdade só ele é a vida só ele pode nos colocar em comunhão em relacionamento com esse pai maravilhoso Jesus certa vez orou porque essa verdade que eu estou colocando aqui se o Espírito Santo não abrir a sua mente se Jesus não quiser revelar isso pra você que nesta noite você vai voltar pra casa incrédulo mas Jesus fez uma oração graças te dou ao pai porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos porque ninguém conhece o pai se não um filho ninguém conhece o filho se não o pai e aquele a quem o filho quiser revelar e aí Jesus diz assim vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei eu posso revelar pra você nessa noite quem é o pai eu posso colocar você em comunhão com o pai eu posso basta que você venha a mim que você creia em mim que você descanse em mim que você se entregue a mim chega de religião chega de buscar em lugares errados chega de ficar dando voltas pare de buscar fora Jesus é o único caminho de volta pra Deus mas há uma coisa nesse texto que me impressiona a primeira verdade há um só Deus a segunda verdade que eu estou testemunhando aqui que há um só mediador entre o Deus e os homens que é Jesus Cristo mas a terceira verdade que esse texto nos está dando aqui testemunho que se deve prestar em tempos o que? oportunos quais são esses tempos oportunos que nós temos? isso é uma verdade clara no texto é porque não adianta eu saber que existe só um Deus eu não adianta ficar sabendo que Jesus Cristo é o único mediador eu preciso crer nisto eu preciso me apropriar disso e há um tempo oportuno pra isso e esse tempo se chama hoje é o tempo que eu tenho é o tempo que eu estou vivo é o tempo oportuno da salvação é aquilo que a palavra de Deus diz se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo não endureçais os vossos corações significa que eu posso eu estou pregando aqui pra você daqui a uma hora amanhã nem eu posso estar aqui você não pode estar aqui porque o tempo oportuno é hoje e eu não posso partir pra eternidade sem tomar essa decisão essa decisão é a mais importante da minha vida eu preciso crer nisso eu preciso aceitar nisso eu preciso ter um relacionamento pessoal com Deus antes de morrer eu preciso tomar uma decisão sobre o meu destino eterno eu quero dizer pra você que isso não é praga de pastor isso não é pressão do SEC isso não é chatice de crente se você não receber a Jesus como seu senhor como seu mediador se você não crer nesse único Deus vive verdadeiro você viverá eternamente longe de Deus mas se você que tem o tempo oportuno se o Espírito Santo iluminar sua mente se você está compreendendo isso você precisa tomar uma decisão porque você está vivendo um tempo o que? oportuno Deus trouxe você aqui nessa noite Deus levou alguns casais que estão aqui lá no encontro de casais com Cristo e o que você tem que entender é que o que eu estou falando aqui não é de religiosidade mas de relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo eu não estou aqui falando pra você testemunhando de você ou pra você de que a minha religião é melhor do que a religião de ninguém o que eu estou dizendo pra você é a revelação de Deus é o caminho de Deus é a salvação de Deus e a Bíblia diz que fora de Deus não há salvação conversou a cabeça vamos falar com Deus talvez você esteja aqui e você já bateu em muitas portas você é ex-espírita ex-evangélico ex-crente ex-isso ex-aquilo para de ser ex-meu você tem que assumir um compromisso pessoal com Deus e você está entendendo o que eu falei pra você aqui nessa noite e você nessa noite quer tomar uma decisão aqui dizendo pastor eu quero receber Jesus Cristo como meu senhor como meu salvador como meu mediador porque ele morreu por mim ele pagou todos os meus pecados e eu posso ter um relacionamento pessoal com Deus eu quero entregar minha vida pra Jesus nessa noite tem alguém aqui que quer tomar essa decisão você está sentado não precisa se levantar levante apenas a sua mão eu quero orar pela sua vida agora tem alguém aqui que quer tomar essa decisão em nome de Jesus e receber Jesus como seu salvador graças a Deus por isso graças a Deus na galeria tem alguém que quer tomar essa decisão hoje é o tempo oportuno hoje é noite de salvação até quando você vai protelar até quando você vai resistir até quando você vai dizer olha eu já sei amanhã eu vou tomar essa decisão semana que vem quando eu me aposentar o Espírito Santo está chamando você hoje à noite tem alguém mais que quer tomar essa decisão vamos ficar de pé vamos orar Jesus amado o Senhor conhece cada vida que entrou aqui nesta noite o Senhor conhece cada pessoa que está nos acompanhando pela internet opera a salvação a Deus nesses corações nesta noite que todas as resistências malignas humanas sejam derrubadas pela graça irresistível do teu Santo Espírito obrigado por essas pessoas que levantaram a mão uma atitude singela simples dizendo estou entregando para Jesus nesta noite eu aceito a oferta da salvação em Cristo Jesus ó Deus cele esses corações com teu Santo Espírito inunde-os ó Deus com a tua graça com teu perdão que eles sintam o lavar regenerador do teu Santo Espírito que eles sintam a presença do teu Santo Espírito o testemunho interno do teu Santo Espírito que eles sejam conduzidos e motivados para uma vida de santificação com o Senhor nós oramos humildemente em nome de Jesus amém 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 amém